Essa aula aqui é por nossa conta. Se quiser aprender mais, acesse musicdot.com.br e aprenda a música a qualquer hora e em qualquer lugar. Olá, seja bem-vindo ao curso da Music Dot de Carron. Esse instrumento que tem ganhado cada vez mais popularidade no mundo inteiro é muito próximo, você consegue, com um instrumento simples como esse, você consegue fazer ritmos semelhantes de bateria, porque tem os três timbres muito semelhantes, o grave, médio e agudo. Beleza? Vamos ao que interessa? Vamos tocar? A palma da mão, nessa região aqui, seria o nosso grave do Carron. Certo? Vou fazer um pouquinho com a outra mão também. Existe outra possibilidade também de tirar o som com a mão nesse formato de concha também. Certo? Outra coisa. Lembra que eu estava falando do Carron Peruano e do Carron Flamenco? O peruano usa mais a técnica de movimento do braço e do antebraço. Ele usa os graves dessa forma que nós fizemos e os agudos com as pontas dos dedos, com esses estralos aqui. Usa essa parte do dedo aqui, sabe? Essas três partes aqui. Mais ou menos isso. É legal você, quando pegar o Carron a primeira vez, você tentar fazer esse estralo aqui, porque ele dá todo o swing, dá todo o groove. Ao decorrer do curso, vocês vão ver isso. E é outro jeito flamenco de tocar. Lembra que eu falei dos rasqueados do violão? Você pode usar os dedos. Você coloca a mão sobre os carrons. Não deixa o dedo aqui em cima. Você vai deixar a mão aqui, as mãos aqui. E você, sutilmente, levanta as mãos. Temos o grave e o médio. Grave e o médio. Certo? Tenta fazer esse movimento da mão. Não assim, quando for tocar os médios, por enquanto, tá? Aí você faz uma brincadeira. Mais ou menos assim, ó. E atenção, tente deixar a mão não mole, mas relaxada, tá? E tem outra categoria de médio que simula tanto a parte flamenca e a parte peruana. É só você tocar um pouco mais forte aqui, ó. Em alguns casos, você pode colocar o polegar aqui em cima. Ou simplesmente deixar a mão livre. Vou abrir as mãos. Já dá outro som. Certo? E se você abafar com a mão, pressionar a madeira e tocar com a mão também, fica mais seco, ó. Outra mão. Ok? Você deve estar se perguntando o seguinte. Nossa, quanta possibilidade, quanto timbre. Será que eu vou dar conta disso? Calma. Ao decorrer do curso, você vai ver como é fácil. Se você seguir a minha orientação passo a passo, a gente vai colher resultados bem consistentes. Desmistificando algumas coisas musicais, por exemplo, a leitura de partitura rítmica, neste curso você vai ter a oportunidade de ler, de ter uma visão mais simples. E de passo a passo, a gente vai conseguir fazer coisas bem interessantes. Tá bom? Se você olhar comigo aqui no diagrama, você vai ver que tem duas linhas. E nessas duas linhas, elas vão representar o carrom. A linha de baixo vai representar o som grave do carrom. Certo? Por enquanto está tudo certo, né? Vamos lá. O espaço das duas linhas vai representar a parte média do carrom. Lembra? Ok? E a linha superior vai representar a borda. o estralo, que é a parte mais aguda do carrom. Certo? O legal do carrom é que possibilita o quê? A bateria. Bumbo da bateria, caixa da bateria, e às vezes o aro, ou às vezes uma caixa com afinação mais aguda. Mas vamos lá. Se você prestar atenção, aí apareceu uma imagem, né? Essa figura pretinha, o nome dela é semínima. E essa semínima, ela vale um pulso. Ué, mas o que é um pulso? Sabe pulsação do coração? Tum, 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 tum. Imagina um coração pulsando lentamente, com um ritmo. Mais ou menos isso. O pulso é a pulsação do movimento sonoro, que é o quê? Que é o ritmo. Então, cada semínima, cada pretinha dessa vai valer um pulso. Por exemplo, um, dois, três, quatro. Ou seja, eu cantei quatro semínimas. E carinhosamente, a gente pode se chamar a semínima de tá. Tá bom? Eu vou contar quatro tempos e a gente vai fazer. Quatro semínimas. Quatro pretinhas. Certo? Um, dois, três, quatro. Ou, tá, 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 tá. Ok? Continuando nessas pretinhas aí, elas não estão aí à toa na primeira linha. Lembra que eu falei? Ou seja, se tem três pretinhas e cada pretinha vale um pulso, vai ser assim, ó. Um, dois, três. Ué, apareceu o quê? Agora um raio? Calma, isso é uma pausa. Toda vez que você vê essa pausa, você vai fazer silêncio. Seria mais ou menos assim. Um, dois, três, quatro. De novo. Um, dois, três, quatro. Beleza? E se você olhar o lado agora, tem duas pretinhas e duas pausas. E mesmo fundamento. Agora você vai fazer com a esquerda. Você tá vendo que tem um D abaixo da figura? O D significa mão direita. E o E significa mão esquerda. Certo? Agora vamos fazer com a mão esquerda agora. Duas semínimas e duas pausas. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Esta pausa que a gente vai usar, ela é pausa de semínima. E ela tem o mesmo valor da semínima. Ou seja, se a semínima vale um, tá, a semínima vai valer um, você pensa no tá, mas não toca nota no caso, tá bom? É o mesmo valor. Ao decorrer do curso vai ter vários tipos de pausa. Mas nesta aula a gente vai trabalhar apenas com a pausa de semínima. Beleza? Você tá vendo que você presteu atenção aí no diagrama que tem dois quatros, como se fosse uma forma de fração? Então, o quatro, ele vai representar o tempo. E cada tempo permite uma figura, ou figura de som, ou uma pausa. E a nossa figura de som é o quê? É uma semínima. Então, se é um quatro sobre quatro, e temos três semínimas e uma pausa, nós completamos um compasso. Então, um compasso vale quatro tempos. Ok? Segundo compasso, duas semínimas e duas pausas de semínimas. Terceiro compasso, uma semínima e três pausas dentro do terceiro compasso. No quarto compasso, uma semínima e uma pausa. Uma semínima e uma pausa. Ou seja, quatro. Deu pra compreender? É muito simples. Agora, vamos fazer tocando? Como seria isso tocando? Vamos fazer o primeiro compasso? Devagar? Eu vou contar quatro tempos e a gente vai tocar só o primeiro compasso com a mão direita. um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Só isso. Vamos repetir mais uma vez? Você está vendo que tem um negocinho, uma barrinha, um pretinho com dois pontinhos? O nome dessa figura é ritornello. Ela representa o quê? Repetir o que você acabou de fazer. Então, você vai fazer um, dois, três, quatro. Repetiu. Um, dois, três, quatro. Beleza? Vamos para o segundo compasso? Com a mão esquerda. Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer o terceiro compasso com a mão direita. Está vendo o Dzinho ali embaixo da semínima? Significa que você vai voltar com a mão direita. Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos para o quarto compasso. Com a mão esquerda agora. Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ó, preste atenção na mão, porque isso vai tirar alguns vícios que a gente quando está parado em algum lugar e fica batocando geralmente usa mais uma mão, né? Então, para a gente tirar um pouco esse vício a gente tem que usar sempre as duas mãos. Então preste bastante atenção quando tiver D de direita e E de esquerda. Beleza? Agora vamos tocar junto ao metrônomo. O metrônomo, você pode baixar em qualquer aplicativo. Metrônomo que vai vir. Tanto para Android, iOS e derivados, né? Esse metrônomo ele vai ajudar a gente a marcar o tempo e a gente ter uma compreensão mais consistente do ritmo. Tá bom? Vou colocar o metrônomo no andamento 50. Tá bom? Vou tocar do compasso 1 ao 4. Espera 4 tempos que é um compasso para entrar. Tá bom? 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E esquerda 1, 2, 3, 4. Repetiu? 1, 2, 3, 4. Agora a gente vai tocar o compasso 5 e o compasso 6. Tá bom? Vou contar 4 tempos e a gente vai começar tudo de novo. 1, 2, 3, direita. 1, 2, 3, 4. E novo. 1, 2, 3, 4. Esquerda 1, 2, 3, 4. Esquerda 1, 2, 3, 4. Agora vamos com o metrônomo, né? Compasso 5 e compasso 6. 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O próximo. 1, 2, 3, 4. Repetiu? 1, 2, 3, 4. Fica como dica você, de repente, quando você dominar os movimentos de acordo com cada tempo, tentar fazer um pouco mais rápido. Faz 50 bpm, depois 60, 70. E assim você vai aumentando gradativamente. Você pode fazer junto comigo no vídeo ou usar o recurso de você acelerar o exercício. Tá bom? Vamos para o exercício 2? Maravilha! A gente vai fazer direita, esquerda. Direita, esquerda. Certo? Por enquanto, vamos fazer sem metrônomo. Só para você entender o lance dos movimentos. Direita, esquerda, direita e pausa. Depois da pausa, lembrando que tem o quê? Os retorneiros. Aí você repete. Direita, esquerda, direita e pausa. Aí vamos para o segundo compasso. Direita, esquerda, pausa. Pausa repetiu. Direita, esquerda, pausa repetiu. Preste bastante atenção. Quando tiver direita, é o grave, que é onde a figura, a semínima, está na linha. A linha é o nosso grave. E o E vai ser o agudo. Basicamente, o exercício é direita, grave, esquerda, agudo. Vamos para o terceiro compasso? Então, o que é que temos no terceiro compasso? Direita, pausa, pausa, pausa. E vai repetir de novo. Certo? Direita, pausa, pausa, pausa. Próximo compasso. Direita, pausa, esquerda, pausa. Direita, pausa, esquerda, pausa. Agora vamos fazer o quinto e o sexto compasso. Começa com o quê? Com a pausa. Então, é pausa, direita, pausa, esquerda. Repetiu. Pausa, direita, pausa, esquerda. Cuidado que o próximo compasso tem uma pegadinha. Vamos lá? Direita, pausa, pausa, esquerda. Essa é a pegadinha. Tá bom? Vamos de novo? Direita, pausa, pausa, esquerda. Agora vamos todo, todo o exercício 2 com metrônomo? Agora eu vou subir um pouquinho o andamento. Eu vou colocar em 60 BPM. Tá bom? 3, 4, 1, 2, 3, repete. 1, 2, 3, próximo. 1, esquerda, pausa, repete. Pausa. Pausa. Próximo compasso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, esquerda. Repete. 1, pausa, esquerda. Próximo. Pausa. Direita. Pausa. Esquerda. Repetiu. Pausa. Direita. Pausa. Esquerda. Próximo. Pausa. 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 Esquerda. Maravilha? Foi difícil? Lembrando sempre treinar devagarinho. E se você estiver mais seguro, você vai aumentando a velocidade pouco a pouco. Tá bom? Vamos tocar algumas músicas? Eu vou ensinar uma levada agora, um groove, um ritmo. Simples, baseado na rítmica que a gente usou na aula. Certo? O que é que você está vendo no diagrama aí? Direita no grave, esquerda no agudo. Aí você pode tocar aqui na borda ou aqui do lado. Fica à vontade, tá? Eu prefiro tocar nessa região aqui, por conta do estralo, lembra? Então vai ficar assim. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Tá, tá, tá. Agora tenta aumentar um pouco o ritmo. Acelera. Vai. Acelera. Foi. Acelera. Vai embora. Fica aí. Fica aí um pouquinho. Tá bom? Lembra da postura. Acelera mais. Deixa a mão leve, ó. Tá bom? Esse vai ser o movimento da nossa música. Imagina você no churrasco, tá, fazendo um groove com um amigo, fazendo uma festa. Já vai tocar uma música junto comigo. Vamos nessa? Dois, três, vai. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Vamos embora. Vai que legal, ó. Vamos embora. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Você vai ficar nesse movimento de loop aí, até o final da música. Olha que legal. O legal é que você já tá lendo partituras. E tocando uma música dançante como essa. Yeah. Eu vou tocar mais um trecho de uma música, porque você vai perceber que dá pra tocar vários tipos de música. com essa levada. Um, dois, três, vai. Aí, ó. Pra limar a festa aí, ó. Vai embora. Vamos ver como é simples? Direita, esquerda. Direita, esquerda. Vamos embora. Bom, é isso aí. Se você tiver alguma dúvida, manda no fórum. E espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. E aí, ó. Tchau. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.